A NASA sim admitiu uma vez no passado, mais precisamente em 1983, a existência sim do planeta Nibiru. É claro que na época os cientistas não sabiam o que realmente era, mas em 1983 eles descobriram através do satélite IRAS que eles lançaram na época e esse satélite pôde registrar a existência de algo grandioso no nosso sistema solar. Bom galera, eu sou o Marcão do canal Revelando a Bíblia 2020. Seja bem-vindo ao canal se você é novo, beleza? Essa daqui é a parte 3 a respeito do planeta Nibiru e nós estamos aqui na parte, no vídeo de número 7, na sequência de O Fim Já Começou. Beleza? Eu estou aqui no blog, este blog aqui, como já disse no primeiro vídeo, foi muito bem elaborado. As pessoas que, os investigadores que fizeram a elaboração deste blog estão de parabéns porque as informações estão realmente muito bem elucidadas e muito bem investigadas. Então vamos aqui a sequência dos vídeos a respeito do planeta Nibiru, certo? Então um dos investigadores a respeito do planeta Nibiru, em cima dos cientistas da NASA, lembrando que hoje a NASA esconde a existência desse planeta, E uma vez lá no passado, eles relataram, os cientistas da NASA relataram em 1983, que existia sim a existência desse planeta e que foi documentado pelo satélite IRAS, que é um satélite que é um satélite que faz um infravermelho no sistema do universo, certo? Então está escrito aqui, então o John finalmente me disse que algo grande tinha sido fotografado pelo satélite da NASA, como já disse o satélite IRAS, em 1983. Os cientistas disseram o seguinte, significa que o círculo fechado de cientistas e o governo dos Estados Unidos já sabem disso a exatos, aqui está 32 anos, mas na verdade atualizando para a data atual vai dar 33 anos, certo? E que a história de sua falha mecânica, ou seja, do satélite, foi utilizada como uma cobertura para nada revelar ao público, como ele me explicou, os dados do satélite IRAS começaram a chover, e aí que eles descobriram o planeta X. Bom, quando eles lançaram esse satélite, esse satélite pôde observar através do infravermelho a existência desse planeta, certo? E essa matéria, essa descoberta, foi publicada no The Washington Post, no dia 30 de dezembro de 1983, sobre a descoberta do referido corpo celeste estranho. Aqui está a matéria, publicada no jornal, The Washington Post, de 30 de dezembro de 1983, e aqui está a tradução. A tradução foi feita por esse rapaz, publicada no jornal, pela equipe de redação, dia 30, certo? Dia 30. Então, a tradução é a seguinte, um corpo celeste possivelmente tão grande como o gigantesco planeta Júpiter, e possivelmente tão perto da Terra que seria parte desse sistema solar, foi encontrado na direção da constelação de Órion. Ele, na época que foi descoberto, ele estava na constelação de Órion. Lembrando que no vídeo anterior, eu disse a vocês que quando eu fiz através do Google Earth, usando o satélite infravermelho Iras, ele estava já na posição, na constelação de Leão. Tão misterioso é o objeto que os astrônomos não sabem se ele é um planeta, um cometa gigante, uma protoestrela próxima, que nunca ficou quente o suficiente para se tornar uma estrela. Bom, eu vou deixar o link aí na descrição, vocês leem a matéria inteira, caso te interesse, interesse a vocês, e eles, os cientistas comentam aqui, tudo que posso dizer é que não sabemos o que é, certo? Mas no final, ele admite que é uma coisa que faz parte do nosso sistema solar. Aqui embaixo ele fala, se ele está realmente tão perto, seria uma parte do nosso sistema solar, disse o Dr. James Huck, do Centro de Rádio Física da Universidade de Cornell. E aqui embaixo, galera, que vai dar muita matéria para discussão aí, eu sei que aqui tem uma imagem referente ao tamanho deste planeta, certo? Aqui nós temos o Sol, que ele é extremamente grandioso, aqui para vocês terem uma noção de uma estrela de pouca massa, e aqui é o tamanho do planeta Nibiru, Ou seja, ele é um pouco maior que o planeta Júpiter, né? E olha aqui o nosso planeta Terra em relação ao tamanho do planeta Júpiter. O que eu falei que vai dar muita discussão, o que vai dar muito pano para a manga, em relação a isso daqui, galera. Durante a varredura dos céus, durante uma varredura dos céus, ele se destacou com o objeto do tamanho de um polegar, né? Isso em relação ao que a gente faz a você estender o braço e você faz uma dimensão em relação ao seu polegar, certo? Pior ainda, ele estava se aproximando do sistema solar, do planeta Terra, vindo pelo hemisfério sul. Aí aqui tem um entre parênteses, o abismo bíblico é o mesmo que o abisu sumério. O abismo bíblico e o abisu sumério, eles estão aonde? Eles estão no hemisfério sul, na Antártica, certo galera? No próximo vídeo, eu vou estar comentando mais a respeito disso. Eu sei que muita gente não vai acreditar, certo? Mas todas as informações, elas estão se encontrando a respeito do polo sul, a respeito de Antártica. E existe algo tenebroso, muito tenebroso lá no hemisfério sul. Beleza? Eu vou estar explicando isso no próximo vídeo, até mesmo para que esse não fique muito longo. Beleza? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.